E o Bradesco firmou parceria com o Banco BV para a formação de uma gestora de investimentos independente que terá marca própria. Na transação, o Bradesco, por meio de uma de suas controladas indiretas, vai adquirir 51% do capital da BV, que vai concentrar a gestão de recursos de terceiros e também a atividade de private banking do Banco BV. A gestora do BV já detém 41 bilhões de reais de ativos sob gestão de 22 bilhões sob custódia no private banking. A nova marca, segundo o Bradesco, vai ter autonomia ali na gestão dos recursos com uma equipe altamente especializada, focada e alinhada em alcançar os melhores resultados para os clientes, além de contar com a reputação e sólida experiência de seus acionistas. O BV é controlado pelo grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados do país e o Banco do Brasil.